Olá, se vocês têm interesse no assunto da relação comercial e industrial entre o Japão e a União Europeia e particularmente entre o Japão e Portugal, vão ver o vídeo que está neste canal do YouTube imediatamente anterior a este sobre a oportunidade da formação dada pelo Centro Europeu de Cooperação Industrial e Comercial entre o Japão e a União Europeia. Para além disso, neste pequeno vídeo eu vou-vos falar assim de uns apontamentos que eu acho que podem ser interessantes para vocês. Primeiro, há tendências do consumidor japonês que a qualquer pessoa que quer criar um negócio entre Portugal e o Japão tem que ter em conta, especialmente se o seu objetivo for o posicionamento de produtos no Japão, portanto do mercado português para o mercado japonês. As tendências do consumidor japonês, obviamente que há empresas de marketing que vocês podem e devem subcontratar para vos fazerem estes estudos de mercado, mas eu vou dar aqui alguns apontamentos de tópicos que vão ser desenvolvidos nas sessões de formação, tantas que eu dou privadamente sobre os meus conteúdos criados por mim, como aquelas que vão ser dadas na formação desta instituição e organização oficialmente. Uma delas é que se vocês querem criar uma relação de negócios produtiva, duradoura e benéfica, se vocês querem criar um bom nome, se vocês querem que a vossa empresa tenha um bom posicionamento no mercado japonês, vocês têm que ter em conta que para o consumidor japonês e para o mercado japonês, a chamada accountability é mesmo muito importante e é equiparada à eficiência. Então há estratégias do mercado japonês que são implementadas, quer em individuais, quer em empresas, e agora até há um terceiro mercado para isso, que eu já vos vou explicar a seguir, para enfatizar a accountability, ou seja, o ter a certeza que algo é feito de determinada maneira, em determinado tempo. Então esse é um ponto fraco que já foi identificado em estudos previamente executados, das empresas portuguesas e das marcas portuguesas e das pessoas que se procuram posicionar no Japão e vêm de Portugal. É normalmente considerado para o público japonês que há um nível fraco, não diria péssimo, mas um nível fraco da accountability. É muito importante adaptar os sistemas de produção e adaptar a maneira de estar no mercado à economia na qual se procura integrar. E isso só se consegue com uma formação muito específica. E agora vou-vos falar do terceiro mercado. O terceiro mercado é a criação de empresas, produtos ou serviços, que podem ser subcontratados por outras empresas ou individuais, ou para integrarem certos produtos ou serviços, daí é que é um terceiro mercado, que vos ajudam a enfatizar esta accountability, esta obrigatoriedade de obter certos resultados em certos prazos. E vou-vos dar um exemplo concreto, os chamados deadline cafes. Então, estes são espaços que existem em cidades grandes, como por exemplo, Tóquio ou Osaka, em que as pessoas que são normalmente freelance e que têm deadlines, têm prazos e limites para entregar os seus trabalhos. Podem ser trabalhos de escrita, trabalhos de design, projetos, etc. As pessoas que têm um prazo para entregar qualquer coisa, que eles têm que criar, vão a estes espaços, têm serviços de cafeteria, restauração, casas de banho, às vezes até têm chuveiros, às vezes têm salas para cestas, para descansar, mas normalmente é muito labor intensive, é muito intensivo. São espaços onde eles podem estar durante 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas seguidas, e que normalmente têm que registrar à entrada quais são os objetivos que eles procuram atingir, qual é o tempo que eles esperam lá estar. E o staff e toda a estrutura daquele estabelecimento está a operar de uma maneira que coloca pressão ativamente, que exige satisfações da parte da pessoa, porque a pessoa subcontratou aquele serviço e está naquele espaço, porque ela quer ser produtiva, porque ela tem que atingir aquele objetivo naquele tempo. Então, esta é uma coisa diametralmente diferente da maneira de trabalhar nas empresas portuguesas, é que da parte dos trabalhadores e do sistema de trabalho japonês, eles procuram a pressão, eles valorizam a pressão, eles valorizam o stress positivo, o stress conduzendo a resultados práticos em determinados períodos de tempo. E isso não é flexível e é muito importante cumprir esses prazos e esses resultados. De tal maneira que se criou este terceiro mercado, para que as pessoas possam ativamente ir lá, gastar o dinheiro e ter a certeza que conseguem atingir o que elas querem atingir naquele espaço de tempo. Então, achei que isto poderia ser um exemplo muito prático, bom para vocês, para perceberem as diferenças profundas entre as maneiras de trabalhar dos dois países. Mas há mais vídeos como este neste canal, portanto, continuem por aí e vejam mais vídeos a seguir.